Eu vim lá do beco, onde nós que é preto Não tem opção, não é nega E o governo quer nos atrasar Eu vi os moleques se jogar no crime Menos em pivete, traficando só com 15 Por que será? Meu Deus, meu pai, traz a solução Todas as favelas precisam de opção Sim, eles querem mais e querem tirar de nós Mas nunca vão ter o poder de calar a minha voz Como é que pode toda a minha vida? No que imaginei viver tudo isso Presenciando várias covardias Se preto morre é que era bandido E os de farda passando batido E o Bolsonaro passando pano Nem precisei segurar no fozeiro Só que as verdades eu tô te fozelando A favela tá de pé E a nossa voz não se cala O Dória fala e fala Mas só que nós não compacta Aquele não é quebrado E nunca sentiu na pele Não pegamos, não lutaram Tudo de um novo terno No que tal na minha cidade? Eu não tô entendendo nada E esse vírus como é? Só mata na madrugada Porque fecharam os comédios Sustento de sangue bom Porque que vocês não travaram tudo na eleição? O governo sempre falha Mas tô sempre analisando Enquanto tiver falhando a minha voz vai tá cantando Meu mano vai tá tocando Nóis vai invadir o Congresso Pelo rádio eu tomo tudo Eu e o Leozinho é certo Meu Deus, meu pai, traz a solução Todas as favelas precisam de opção Sim Eles querem mais e querem tirar de nós Mas nunca vão ter o poder de calar a minha voz Infelizmente é o povo carente da gente que sofre Infelizmente são eles que lucram e nós que resolvem E se eu nunca tá sem você que tava na mirada nova E nem se move Eu não vou me rebaixar Não, não, que eu foquei no punk Frente já nenhum Que fechou comigo a família e os irmão Desacreditou vai tomar de papão Porque nessa favela nós é inspiração Covino deixa nossas crianças em jejum Cê tem pra comer nem ao menos um pão E o filho da Maria que já cresceu Roubando a quebrada diz que é ladrão Políticos vão roubar E eles querem se preocupar com a MC Ora o nosso truto tá lá Foi o prêmio de ninguém tá nem aí Políticos vão roubar E eles querem se preocupar com a MC O salve a toda quebrada que se identifica Mas é a mesma picadilha Louco sonhador que ainda acredita É má fita O salve a toda quebrada que se identifica Mas é a mesma picadilha Louco sonhador que busca e acredita Louco sonhador que ainda busca e acredita Louco sonhador que inscreva no canal